Olá meus queridos, vamos para mais uma notícia do nosso canal fofocando de tudo Carla está conversando com o Lucas e ela diz, eu vou me alterar mesmo Ele me chamou de cara de Seul, se referindo a Laranjinha E ela diz, eu só fiz me alterar e falei como é que é e ele disse que eu estava bêbada Eu lembro muito bem o que aconteceu Ele me desrespeitou primeiro porque me chamou de cara de Seul Eu estava muito alegre, mas o Brasil está vendo tudo ele me desrespeitando E aí pessoal, o que é que vocês acharam da discussão entre Laranjinha e Kali? Em que lado você está? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal fofocando de tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like que ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!